Santa Maria Madalena é a padroeira de união Onde nasci e bem cresci Porém eu não fiquei lá no meu torrão Santa Maria Madalena é a padroeira de união Onde nasci e bem cresci Porém eu não fiquei lá no meu torrão Minha família é Gomes Brandão E sem vaidade faço essa menção Ximbra estilingue além do peão Um pé na bola e um mergulho Que faz bem pro coração No rio Mundaú um mergulhão Mostrava quem sabia nadar ou não Quem desce bobeira no choque na terra cavada No cabral ou no furtado Era onde há o irmão Santa Maria Madalena é a padroeira de união Onde nasci e bem cresci Porém eu não fiquei lá no meu torrão Santa Maria Santa Maria da Madalena Santa Maria da Madalena é a padroeira de união Onde nasci e bem crescendo Onde nasci e bem cresci Porém eu não fiquei lá no meu torrão Minha família é Gomes Brandão E sem vaidade E sem vaidade faço essa menção Ximbra estilingue além do peão Um pé na bola e um mergulho Que faz bem pro coração No rio Mundaú um mergulhão Mostrava quem sabia nadar ou não Desce bobeira no choque na terra cavada No cabral ou no furtado Era onde há o irmão